Em greve desde a última segunda-feira, os servidores da Eletrobras Distribuição Piauí reivindicam 3% de ganho real do salário, 4 talões de ticket, que totalizam R$ 750 e manutenção das conquistas e avanços da categoria. Na manhã desta sexta-feira, os eletricitários abraçaram o prédio da empresa. No quinto dia da greve, os urbanitários resolveram fazer uma manifestação diferente. Eles estão fazendo uma caminhada no entorno do prédio da sede da Eletrobras Piauí. Qual é o objetivo dessa manifestação? O objetivo é demonstrar para a população que nós estamos interessados em prestar um bom serviço para ela. O objetivo é dar um abraço da Eletrobras, fazer uma demonstração a nível nacional de que nós estamos querendo simplesmente o fechamento do nosso acordo. Nós queremos uma contra-proposta justa para que nós possamos fechar o nosso acordo e voltar a produzir bem para a nossa empresa e prestar um bom serviço à sociedade. A greve continua? Continua. Precisamos ter uma proposta decente, respeitando todos os direitos dos trabalhadores, todos os acordos coletivos e a manutenção de tudo aquilo que os trabalhadores conseguirem na luta. Obrigado. 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 Obrigado.